Boa tarde pessoal, Helião Raiz na área diretamente do interior do Japão com mais um vídeo e novidades pra vocês estou indo pra Narita, vou passar por Tóquio estou indo buscar minha esposa que está vindo do Brasil está chegando de viagem hoje aí galera, fuja aí bonito, fuja aí pessoal quem falou que o Helião Raiz não vai pra Tóquio vai pra Tóquio aí ó aí pessoal, passando por Tóquio agora rapaz Helião Raiz aqui estou meio com medo já quero voltar pra Roça já viu rapaz, quero voltar pra Roça meu lugar é Roça, Helião Raiz não gosta disso não eu estou sentindo que estou preso aqui na cadeia já, velho Marcos quantão de prédio que tem nossa senhora, eu quero ver o Rataque quero a minha hordinha Helião Raiz andando em Tóquio eu não quero estou andando aqui em Tóquio mas a primeira impressão é boa ou ruim? é bonito né mas não serve pra mim não não quer metrópole não não, eu quero é mato eu gosto do mato Helião Raiz em Tóquio deixa seu like aí pessoal essas estruturas aqui, esses prédios é coisa de louco né? muito bonito né? olha aí a frente muito bonito, muito bonito mesmo aqui não tem Rataque não pessoal, aqui não tem horta não aqui não tem espaço pra horta não passando pela Disney aí ó é o hotel da Disney hotel da Disney legal hein? aí a pessoa vem e fica aí e já vai tá aqui é a província de Tiba, eu morei aqui em Tiba Tiba quem? eu morei aqui em 91, 92, 93 eu morei praticamente 5 anos aqui em Tiba cidade muito boa também do lado de Tóquio moro em Narasim no China é isso mesmo Fico você nasceu ali viu? eu nasci em Narasim eu tenho que conhecer em Narasim no Chile é, você nasceu aqui em Tiba tenho que conhecer legal hein? oh Narita vamos chega aí Narita fabriquei esse moleque aqui isso aqui não é made em China não made de Tiba né? é made de Tiba aqui em Japão aí pessoal, tô indo pra Tóquio parando numa parada ali pra ir no banheiro aí ó o rapaz fazendo aqui ó Nikuma tem de ebi e tá fazendo de carne ebi é camarão pessoal olha o camarão camarãozão ali ó e lá é carne aí pessoal muito bom hein? e é gostoso isso aqui mostra que o resultado final vai pessoal o ponto fica assim ó não sei se vai dar pra vocês o direito aí ó assim ó ó esse aqui é a do carne e esse aqui é de camarão ó e aqui tem davetinha pronta pessoal ó ó legal hein? muito bom esse aqui gostoso hein? e esse aqui é todo bom esse pessoal olha o sushi aqui ó sushi de ovo aqui ó ó legal hein? Legal pessoal, tudo quente, muito gostoso pessoal, espetinho, quem falou que aqui não tem espetinho, de todos os tipos, olha, tem de fígado, de carne, de frango E aí pessoal, vem, deu fome agora, hein, pessoal, aqui as varmitinhas prontas, olha, tem uns copinhos aqui com mistura, uns coisinhas pra comer, uns aperitivos, e aqui os dentu, olha, as varmitinhas, olha, minha filha tá comprando aqui, quero ver o que ela vai comprar E aqui é de fígado, pessoal, tem de carne, tem de frango, tem de fígado, olha pessoal, isso aqui é de fígado E aí pessoal, aqui também tem açaí, olha, olha pessoal, o tamanho desse lanche aqui pessoal, olha o tamanho desse aqui Olha pessoal, olha, peixe, peixe frio aqui, olha, tá novo, 200, 200 e 1 cada um E tem eco-soba pronta também, olha, os maivintinhos, os dentuzinhos aqui, olha Olha só, esse espetinho aqui, olha, espetinho de carne aqui também Só que também é uma passada, olha, espeto aqui, espetinho aqui E aí pessoal, espetinho aqui, grango É isso aí pessoal, ele é um raiz lá do interior, lá do Paraná, lá, olha, dirigindo aqui em Tóquio Cidade grande aqui É, a primeira impressão é meio complicado, mas tem que meter a cara aí, tem que... Bicho é bruto O trânsito tá meio complicado, mas vamos que vamos Pessoal, aqui onde eu tô é o local de desembarque, agora embarque fica em outro local, mas também tá tudo vazio, tá tudo assim, vazio, vazio Os voos chegam todos aqui, entendeu? Vão doméstico, não, voo doméstico em outro terminal Aqui é o terminal de voos internacionais Lá no fundo Então aqui é o lugar que o pessoal desembarca, e lá também tá muito vazio E lá onde tem aquela loja e tal, e restaurante também tá quase tudo fechado também Sim, 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 eu tava olhando aqui, pessoal, as lojas, restaurantes, praticamente todos fechados Aqui só tá pra desembarque e o pessoal sair e ir embora Onde que tem mais pessoas é aqui, ó, no desembarque Onde tem mais gente é aqui mesmo, onde que tá no desembarque, o pessoal tá esperando Alguém pegar eles pra ir embora, né? Aí, pessoal, eu acredito que muitos voos desses aqui, ó, tá cancelado devido à pandemia É uma coisa muito triste, né? Que você vê aí que... Tá praticamente parado, né? O aeroporto, né? Aí, ó Só aqui tem quatro voos cancelados Aqui em cima mais dois, ó Lá mais dois cancelados Então é... Vários voos mesmo cancelados É isso aí, galera Encerrando mais um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É... A todos vocês aí inscritos no meu canal Meu muito obrigado Um abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo